Fala pessoal, tudo bem? Alessandro Abel aqui do Mudamos para a América e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Turo e quais tipos de carros a gente pode utilizar para colocar dentro da plataforma lugar para a gente. Vamos assistir então? Solta a vinheta e a gente já volta. Tudo bem, galera? Como é que vocês estão hoje? Vamos falar um pouquinho sobre o Turo, um pouquinho mais sobre esse nosso outro business aqui nos Estados Unidos. Muita gente vem perguntando qual tipo de carro a gente pode colocar no Turo, tá bom? Qual o ano, qual a milhagem, se eu posso colocar carros mais caros, se eu posso colocar carros mais simples. Então, nesse vídeo eu vou contar um pouquinho mais para vocês sobre quais os tipos de carros a gente pode listar dentro da plataforma, tá bom? As informações, galera, são baseadas no site do aplicativo no Turo.com Então, é de lá que eu estou tirando essas informações para passar para vocês. Lembrando que tudo, tudo, tudo dentro dessa plataforma, galera, eu costumo dizer que é teste. A gente precisa testar tudo, né? Então, quando a gente for falar de referência de um carro que serve para um amigo, muitas vezes esse carro talvez não sirva para vocês. Por quê? Porque talvez naquela cidade daquele amigo, aquele carro alugue mais e na cidade onde vocês moram, talvez não alugue tanto, tá bom? A gente costuma sempre pegar o exemplo do carro conversível. Aqui onde a gente mora e a gente tem um Mustang conversível, aqui onde a gente mora na região de Miami, aluga e aluga bastante. Quanto mais para o norte nós formos, né? Esse carro com certeza vai alugar cada mês menos. Chegando lá no extremo norte dos Estados Unidos, no inverno, ele é um carro que ele vai alugar bem menos. É claro, vai virar um carro comum, não vai ter aquele apio, né, do carro conversível que a gente usa muito a nosso favor aqui na região de Miami. Então, para vocês terem uma noção, vai variar também de cidade para cidade. Mas alguma coisa que eu vou dizer agora para vocês é comum para todos os carros. Vamos dar uma olhada então qual é o tipo de carro, considerando o ano, que vocês podem alugar. Então, primeiro vamos falar do ano do carro. Bom, pessoal, de novo, seguindo o site turo.com, a gente pode listar todos os carros que estejam acima, tá bom? Do ano 2008, tá? É claro, se a gente for mudar agora para 2022, a gente está gravando esse vídeo em 2021, lá em 2022 esse carro vai mudar, né? Então, ele vai ser um carro 2009 para cima. Então, galera, esse carro não pode ter mais de 12 anos de uso para ser listado no turo. Há exceções. Alessandro, eu tenho um Corvette, um clássico, eu tenho um Mustang clássico, enfim, eu quero listar ele no turo. Pode? Sim, pode listar ele no turo, porque o turo também tem algumas exceções que eu vou falar para vocês agora, tá bom? Ele pode ser listado dentro do turo como uma especialidade, ou como uma relíquia, melhor dizendo, né? Ele pode ser listado, sim, desde que ele seja um ano 90, tá? Ano 90 ou mais velho, tá bom? Ele pode, então, ser um ano 90 ou mais velho, e ele tem que ter um valor de mercado de até 85 mil dólares. Então, para listar um clássico, ele vai ter que ser avaliado por especialistas lá do turo, e se ele se enquadrar dentro disso, se for um 1.990 para baixo, né? Se for um clássico realmente, e não valer mais do que 85 mil dólares, o turo vai liberar vocês para listar esse carro dentro da plataforma. Isso tudo a gente está falando de Estados Unidos, lembrando que o turo também tem, opera, né? Dentro do Reino Unido e também no Canadá. Isso tudo a gente está falando de Estados Unidos, então, tá bom? Bom, agora a gente já sabe o ano do carro, né? Mas eu posso listar uma van, eu posso listar um conversível, eu posso listar um super esportivo. Podem, galera, podem, podem sim. É claro que se de repente vocês quiserem listar uma moto, o turo não vai aceitar, porque o turo trabalha com veículos, com carros, né? Então, dá para listar qualquer tipo de carro, sim, dentro que eles se enquadrem dentro desses anos aí que a gente conversou, né? Não podem ter mais de 12 anos, ou se for um clássico, a gente já conversou sobre isso. Agora, é bem importante a gente entender também que carros muito caros, que tem um valor de mercado muito caro, tipo, o cara não vai botar um Bugatti dentro do turo, né? Um carro que custa, sei lá, mais de um milhão de dólares, não pode. Então, agora a gente vai falar o valor de mercado que esses carros têm que ter para que eles possam ser listados dentro do turo sem problemas, tá bom? Então, galera, prestem bem atenção nisso. Vocês não podem listar carros acima de 150 mil dólares. Qualquer carro que tem um valor de mercado acima de 150 mil dólares não vai conseguir ser listado no turo. Seja novo, seja usado, seja semi-novo, seja clássico, né? Clássico, inclusive, tem aquela exceção que a gente falou. Então, carros acima de 150 mil dólares vocês não vão conseguir listar dentro da plataforma do turo. Outra coisa que muita gente me pergunta, cara, eu comprei um carro no leilão. Fui com meu amigo lá no leilão, carro que custava 10 mil dólares, eu fui lá e paguei 4 mil dólares nesse carro. Ah, vou colocar no turo, vou ganhar dinheiro. Não é bem assim, galera. Vocês sabem que carros de leilão são ótimos, mas a gente precisa tomar alguns cuidados, né? Inclusive, cuidados com a documentação, com o documento do carro. Então, se o carro tiver o título dele, né? Salvant, né? Se ele não for clean title, que a gente chama aqui, se ele não tiver o título limpo, vocês não vão conseguir listar ele no turo. Vai dar na trave lá, o turo vai dizer para vocês, cara, esse carro não é clean title. Então, além do salvage, né? Que a gente fala aqui, também tem outra coisa que é muito comum aqui, que é chamado branded. Esse branded não pode ser também listado no turo. Ou seja, o carro tem que ter todo um histórico, o carro tem que ser limpo, né? Não pode ter, por exemplo, quando o carro tem uma batida muito forte, ele tem os airbags dele deploy, né? Eles estouram, e aí normalmente esse carro não vai ter mais o título limpo, tá? Não sou especialista nesse assunto, não sou especialista nesse assunto, mas o que eu estou dando para vocês aqui é simplesmente a minha experiência e o que a gente conversa muito aqui com o pessoal da Matos Insurance, que são nossos parceiros, a gente trabalha também com outros parceiros, a gente tem vários amigos que têm carros dentro do turo e a gente sabe que carros que não têm o título limpo realmente não conseguem ser listados dentro do turo. Então, não se iludam de sair comprando carro em leilão para querer colocar dentro da plataforma, realmente seria ótimo, a gente ia ter uma margem bem legal aí, então não se iludam que vocês não vão conseguir listar esse carro dentro do turo, vai dar problema lá na hora que eles forem fazer a verificação de documentos de vocês, ok? Então, vamos agora para o próximo item que eu quero dizer para vocês que é o seguinte, galera. Muita gente também me pergunta, mas Alessandro, eu posso listar o carro que ele tem 11 anos, é um carro velhinho, é um carro da minha esposa, está bem rodado, é uma pacífica, pode, pode listar, não tem problema nenhum, ela está dentro dos 12 anos, não tem problema nenhum, beleza? Então, vou listar qual a quilometragem, qual a milhagem do carro, ela está com 180 mil milhas, então, opa, pera aí, tem coisa errada aí, o turo não vai aceitar o carro de vocês, porque ele está muito rodado, também o turo está preservando aí a qualidade do seu serviço, não quer que os clientes aluguem um carro com 160 mil milhas, porque realmente é um carro que já tem um pouquinho mais de problema, já vai ter um ruído interno, enfim, eles não vão aceitar, galera, carros acima, que tenham acima, rodômetro lá, acima de 130 mil milhas, então, se vocês tiverem um carro, isso é experiência, tem um amigo nosso que fez isso, foi coincidência, claro, não procurou um carro com essa milhagem, mas ele comprou um carro com 127 mil milhas, então, ele pegou esse carro, já listou dentro da plataforma, já ficou ativo dentro da plataforma, e ele ficou mais ou menos aí uns três meses arrumando esse carro, deixando ele em condições bem legais para atender as necessidades dos clientes do turo, e nesse meio tempo ele rodou e passou de 130 mil milhas, se eu não me engano, estava de 135 mil milhas, foi quando ele realmente efetivou o primeiro aluguel desse carro dentro da plataforma, mas de qualquer forma, quando ele foi listar esse carro, ele estava abaixo das 130 mil milhas, então, o turo ficou de boa, tranquilo, ele mandou foto lá do odômetro, tudo certinho, e liberou, e o carro está lá alugando até hoje, isso é bem interessante, até vale de dica para vocês aí, e também muita gente me pergunta sobre isso, mas eles vão mandar alguém para olhar o carro, eles vão trazer alguém para olhar meu carro? Galera, não, aqui a gente trabalha muito com essa relação da confiança, para tudo, para tudo, o turo não é diferente, por exemplo, seguros, quando a gente vai fazer o seguro de um carro novo ou usado, eles simplesmente pedem para a gente mandar foto da placa, foto dos documentos, e foto do carro, não tem ninguém vindo olhar o VIA NUMBER, que é o nosso chassi aqui, ninguém vem olhar o carro, ninguém faz extensão, ninguém entra debaixo do carro, ninguém tira selinho do motor, não existe aqui, esse tipo de coisa, aqui a gente trabalha sempre, baseado na relação de confiança, então se a gente está dizendo que um carro está acima ou abaixo da quilometragem, o turo vai confiar no que a gente está dizendo, basta mandar fotos para eles, o processo de listar um carro dentro da plataforma, ele é relativamente simples, isso também a gente vai mostrar para vocês aí, dentro do nosso treinamento, nosso treinamento, galera, para quem não sabe, está quase pronto, quem tiver já, aí a curiosidade, e quem tiver interesse em se inscrever para fazer o nosso curso, para aprender a fazer o turo aqui nos Estados Unidos, ou enfim, qualquer outro lugar que o turo opere, já está o link aqui embaixo, se inscrevam, em primeira mão, vocês vão ganhar alguns benefícios aí, bem legais, assim como a gente fez lá no treinamento do nosso curso do Amazon, para aprender a vender com o Amazon nos Estados Unidos, para o turo não vai ser diferente, então todo mundo que tiver curiosidade, já se inscrevam aqui embaixo, vocês vão participar aí de uma lista VIP, só para aqueles que estiverem dentro dessa lista aí vão ganhar uns benefícios bem interessantes para essa primeira turma que a gente vai lançar para a primeira turma que vai fazer o nosso curso do turo. Galera, para vocês terem uma noção quanto dá de lucro um carro aqui no turo, é muito legal esse número, eu sou um entusiasta com essa história de share economy, ou seja, a gente não tem por que ter um bem só nosso, a gente pode fazer um share, a gente pode dividir isso com os outros, os outros nos ajudam a pagar por esse bem, eu sou um entusiasta quando a gente fala sobre isso, então assim, quando eu falo desses números, eu falo com bastante empolgação, no primeiro mês efetivo do nosso carro dentro da plataforma, lembrando que a gente fecha algumas datas para a gente botar o nosso Mustang lá dentro, no primeiro mês, lucro, lucro, a gente não vai falar líquido aqui porque ainda tem a questão dos impostos, mas a gente vai falar de lucro, isso é lucro, isso caiu na nossa conta bancária, tá bom, tirando toda aquela parte, toda a parte do turo, toda a parte de despesa, tudo isso saiu, combustível, pedágio, tudo, líquido, no primeiro mês, ele nos deu 700 dólares, 700 dólares, tá bom, 700 dólares líquidos, de novo, tirando os impostos aí, no primeiro mês, ora, isso dá quase 6% de retorno no primeiro mês, 6% de retorno, ah, mas tem a depreciação, galera, esqueçam isso, esqueçam isso, porque esse carro é o meu carro, esse carro é meu, eu uso esse carro, então a depreciação ela teria de qualquer forma, tá bom, ah, mas ela vai ter uma milhagem maior, sempre vai ter o negativista, eu prefiro ser, o cara que vê tudo pelo lado positivo, eu sou o positivista, eu sempre fui assim no meio dos meus amigos, procurei puxar todo mundo sempre para cima, vamos lá, vai dar tudo certo, tá certinho, vamos nessa, então eu vejo sempre o lado positivo, eu consegui colocar 700 dólares, na minha conta bancária, usando o Mustang, usando e usufruindo desse bem, então para mim, toda essa questão da depreciação vai por água abaixo, o carro está lá, está inteirinho, como eu entreguei para o cliente, o cliente tem a obrigação de me entregar, vocês querem saber quanto que a gente conseguiu fazer no segundo mês, galera, com esse carro? Vocês querem? Então tá, então vocês não podem perder o meu próximo vídeo, esse próximo vídeo eu vou mostrar para vocês quando a gente conseguiu fazer no segundo mês, que a gente mudou algumas coisas lá na plataforma, eu tirei e coloquei, alguns itens, a gente sempre está mexendo, como eu falei no início desse vídeo, a gente precisa testar, então no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês aqui, quanto a gente conseguiu lucrar com o Mustang fazendo aluguel no Turo e usufruindo desse carro, que inclusive está alugado hoje, o cliente traz amanhã para a gente, então pessoal, mais uma vez, se inscrevam no canal do Mudamos para América, aqui a gente dá muitas e muitas dicas para vocês, de como empreender nos Estados Unidos e como conseguir, o que eu costumo falar, dolarizar, fazer dinheiro em dólar, o grande desafio que eu tinha e que muita gente tem, muita gente que inclusive está só esperando as fronteiras abrirem para vir morar aqui nos Estados Unidos e precisa fazer dinheiro em dólar, e está aí, o nosso treinamento do Turo vai mostrar para vocês como fazer isso, tá bom? Então se inscrevam, o link está aqui embaixo para se inscrever na lista VIP do nosso treinamento do Turo e também se inscrevam no canal, o canal não para de crescer, a gente está bombando e graças a Deus, quando eu estou fazendo esse vídeo com vocês hoje, em fevereiro de 2021, a gente está com 5 mil, quase 5 mil seguidores, quem estiver vendo esse vídeo lá no futuro, dá uma olhada aí quantos seguidores a gente tem e vê se a gente não cresceu. Galera, muito obrigado de coração, meu nome é Alessandro Abel, mudamos para a América, não deixem de seguir a gente lá no Instagram também. Valeu, até o próximo vídeo, um beijo, tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.